Por exemplo, vai ao seu Twitter e usa o seu Twitter para dizer a José Castelo Branco que mesmo ele estando na América, em Nova Iorque, se o senhor fosse Presidente da República, ele não se safaria neste país... Isto é o quê? Isto é uma ameaça? Não, não é nenhuma ameaça. É não se safaria com aquele estilo pindérico que ele tem, não se vai safar em Portugal. Mas ele tem todo o direito de ser assim e ter aquele estilo. Pois está, mas se eu ganhar... E até de se vestir daquela maneira. Com certeza, mas se eu ganhar o país vai acordar de tal maneira, do ponto de vista civilizacional, que aquele estilo já não vai ter lugar em Portugal. Ou seja, não vai ter lugar para escolha das pessoas. Como é que se fosse, se assim num delírio, fosse Presidente da República... Num delírio não, vai acontecer. Não, não vai. Vai acontecer. Vai acontecer e o Manel ainda vai estar. E o Manel vai acompanhar, em vida, a Quarta República Portuguesa. Não, não quero, não quero acompanhar. Não quero acompanhar porque eu gosto muito da democracia, tal como ela está. Mas o Manel, eu sou o mais democrático de todos os candidatos. Mas como é que acha que um país vai acordar para não suportar pessoas como José Castelo Branco? Não, não tem dúvida. Quando elas têm todo o direito de serem como são.